Como é que a gente consegue fazer o tratamento de canal dessa bifurcação ex-spré inferior sem maiores transtornos? É claro que isso daqui não é extremamente simples não, tá pessoal? Passa duas dicas bastante práticas, bastante clínicas, mas isso exige sempre um estudo, prática, treinamento, é importante que você saiba disso e que você tenha bons materiais sempre confiáveis aí na sua mão, certo? Então vamos lá, duas etapas, tá? A primeira que é aqui, dada por esse corte aqui, fica mais óbvio, a gente tem uma projeção de dentina aí bastante pronunciada que atrapalha o acesso do instrumento, esse canal lingual. Então a primeira coisa que eu vou fazer é fazer esse desgaste, um desgaste compensatório, certo? Só que com o uso de um inserto ultrassônico, pela posição, profundidade, precisão com que eu trabalho, né? Com magnificação aí, pelo menos com uma lupa, mas preferencialmente com um microscópio que daí eu consigo acessar exatamente essa região sem causar qualquer acidente, sem causar qualquer complicação. Então uma vez que eu removi isso, eu tenho um, com certeza, um acesso mais favorável para as minhas limas. E ainda mais contando que um pré-inferior, particularmente, ele tinha uma inclinação lingual bastante pronunciada, então o acesso ali na boca do paciente também já exigia um manejo inicial de angulação de um instrumento que você ia colocar, de uma lima que você ia colocar ali no conduto, né? Em função da posição do dente narcado da abertura da boca do paciente, né? E aí se você somar, então, o desafio que o instrumento tinha que fazer para conseguir entrar nessa embocadura por conta dessa projeção de dentina, seria realmente muito difícil. Porque o segundo passo é um desafio extra ainda oferecido por esse conduto que a gente pode ver aí de forma mais clara nos cortes axiais. Um conduto extremamente constrito, extremamente atrésico. Então, às vezes, a gente encontra algumas interferências para conseguir entrar num conduto como esse. Então, se você pega, às vezes, uma lima... Fala, poxa, um super atrésico, porque é uma lima 8, uma lima 10 C-Pilot, tem maior resistência flexural, às vezes, nem isso é o suficiente para você conseguir, às vezes, romper, né? Aquela primeira entrada no canal em um conduto que tem essas características. Então, aí fica a segunda dica. Nessa hora, se você testou ali uma lima C-Pilot 8, 10, e você está só perdendo o instrumento, a ponta dessa lima está saindo toda torta, você já pega a próxima e assim vai. Antes de você gastar aí todo o seu estoque de lima C-Pilot 8 e 10, faz o seguinte. Pega uma lima de uma resistência flexural ainda maior, ou seja, um diâmetro, às vezes, acima. Sugestão, pega uma lima 15, que foi exatamente o que foi feito aqui nesse caso. Pega uma lima 15 e aí você consegue uma resistência flexural maior, você já conseguiu um acesso mais favorável e você quase que espeta, literalmente, esse instrumento 15 ali naquela região de embocadura. E a partir do momento que você conseguiu realmente uma pega ali naquela dentina, ultrapassar aquela primeira interferência que poderia ter ali logo na embocadura desse conduto, aí sim você passa para os instrumentos de menor diâmetro, uma lima 8 ou uma lima 10 C-Pilot, que começam a descida, não, né, esse conduto, veja só, ele não está totalmente livre, não, ele não tem um acesso facilitado, mas aí você consegue, como nesse caso aqui, entrar ali por volta de alguns milímetros com o instrumento 8, vai até onde ele desce sem forçar, sem querer descer o canal por completo com o instrumento 8, e faz o que? Dica extra, ampliação anatômica progressiva, ou seja, lima 8, 10, 15, ou 6, 8, 10, é a hora de você pegar e lançar a mão da ampliação anatômica progressiva, se você não sabe, busca aqui no nosso canal, tem didaticamente ele explicado para você como você faz, mostrando os instrumentos e é essa manobra final que você vai conseguir fazer, realizar ali para conseguir a patência desse canal lingual, dessa bifurcação lingual, desse permolar inferior, certo? Então, são três pontos, primeira coisa, tira o ombro de dentina lingual, segundo ponto, instrumento de resistência flexural um pouco maior, para você conseguir, pelo menos, ultrapassar a interferência que está ali quase que na região de embocadura, e terceiro ponto, ampliação anatômica progressiva, para descer esse conduto sem risco de fratura de lima, sem desviar canal e conseguir a patência numa boa, tá ok? Um grande abraço, a gente se vê na próxima.